e ela perguntou o seguinte me fala da saúde da Mayara Mayara Carla e a cantora irmã da Maraísa, tô muito preocupada com ela, ela colocou, tá bem magra, né? Mayara, né? é, parece que cada dia ela tá mais magra, né? é, o problema dela é é ansiedade, né? ansiedade emocional psicológico aí vem também questão espiritual tá certo? e tudo envolvendo um homem aí, entendeu? hum, tá então é questão aí talvez, é questão amorosa isso? pode ser é, bicho hum e será que ela consegue dar a volta por cima aí? ela consegue, né? hum direitinho, né? ela se tratando bem, fazendo os exames, se tratando direitinho, a saúde dela tende a melhorar, ó, o sol brilhando ela pode melhorar, tá? hum, entendi tá bom, então também perguntar o Caio se o Carlinhos Mayara ele pode é enfrentar algum problema judicial aí talvez por causa de divulgação de jogos alguma coisa ou não vai sobrar nada pra ele não? boa pergunta gostei da pergunta nossa, pode vir babado pra ele também, viu gente? é essa carta pra mim fala muito de justiça, ó área de justiça advogado enfim, ó ó alguma ele sempre intimado alguma coisa assim é hum, tá então também pode ter complicações tá bom, então outra coisa falando em Carlinhos Mayara fala um pouquinho do Lucas Guimarães o marido dele aí que foi contratado do SBT pra fazer aquele programa mas o SBT foi adiando adiando o programa e aí agora parece que vai estrear só o ano que vem pode não estrear e dizem que ele tá foi bater na porta do SBT pra cobrar um posicionamento aí será que esse programa estreia? vai estrear sim é hum tá bom então estreia e menos mal, né porque parece que ele tá muito ansioso aí pra isso, né passou um o SBT passou um ano adiando aí tá ok então muitas pessoas perguntaram da Deolane gente, a gente falou no começo, tá foi o assunto que todo mundo quer saber então depois vocês assistem a live aí no comecinho que fica salva e dá pra ver o que o Caio falou sobre o caso da Deolane tá bom e o que mais aqui que o pessoal tá perguntando é o Caio pediu pra você falar também da Ana Maria Braga o que pode acontecer com ela aí aspecto geral aqui mostra tá ela precisando resolver alguma coisa também na área de justiça alguma coisa do direito dela coisas ligadas à justiça ou coisas que ela tem pendente pra resolver aqui mostra tá aqui mostra ela ansiosa com alguma coisa eu acho que a Ana Maria Braga tá apaixonada acho que sim tá com uma pessoa lá não deve estar apaixonada e ela tá bem ansiosa com algumas coisas assim sabe ela tá ansiosa em relação a isso daí tá tá olha tá ansiosa se vai dar certo se não vai se vai pra frente se vai ficar uma coisa séria como vai ficar a situação enfim mas ela tá um pouco preocupada ansiosa em relação a isso daí certo e eu acredito de uma coisa ela tem filho é filha coisa assim tem ela tem uma filha eu acho que ela vai ser vó hein ah olha só que legal acho que ela já tem neto então vai ter mais vai ter mais tá bom aposentadoria pode acontecer ou ela continua lá olha ela ainda continua por um tempo tá mas daqui a um tempinho ela se aposenta aí hein gente não vai passar mais tanto tempo aí na Globo não hein eu acredito que Ana Maria Briga Braga Ana Maria Briga Ana Maria Briga eu acredito que a Ana Maria Braga ela ainda fica assim uns dois três anos ainda na Globo tá uns dois três no máximo assim ela não vai passar tanto tempo mas ela permanece um tempinho viu gente a Ilma disse que ela tem um casal de filhos eu só conhecia a moça então ela disse que ela tem um casal entende tá bom e a Marlin perguntou das energias dos candidatos da prefeitura de São Paulo né então vamos ver Caio começa pelo Pablo Marçal aí não vê o NSG é muito boa hoje pro Pablo Marçal tá tá não vê aqui mostra como que é como que o cerco tá meio que apertando pra ele tá aqui mostra como que alguém que apoiava ele deixando de apoiar alguém de muita força então isso prejudica um pouco sabe é isso aí entendi tá bom e agora fala do Ricardo Nunes Ricardo Nunes é isso ó aqui tá mostrando algumas mudanças vindo favoráveis pra ele eu acredito que ele cortou algum vínculo alguma coisa que não tava legal e que foi bom a atitude dele é como que ele teve uma atitude que foi boa sabe ele abriu mão de uma coisa mas com certeza ganhou muito mais do que perdeu com isso então tá sendo favorável pra ele tá e aí agora fala do Guilherme Boulos o Boulos nossa é interessante sempre sai essa mulher nas cartas dele sempre ó no momento aqui tá falando que tá um pouco parado pra ele viu é não tá muito forte na no momento pra pra nessa batalha aqui veio a parada pra ele tá legal tá e agora fala do é da Atena né que a gente não falou ainda tá ah não veio bom não hein aqui não veio bom pra ele tá gente não veio bom não veio bom certo então aqui não tá dizendo que ele é um candidato forte não ele não tá forte eu acho que ele tá desacelerando perdendo o pique perdendo um pouco da energia talvez perdendo um pouco o foco eu não sei tá meio que se perdendo sabe no meio disso tudo entendi e tem a Taba Tamaral também o que você vê aí sobre ela energias Taba Tamaral vamos ver aqui como é que tá isso também não tá muito legal não hein é não tá não tá muito legal não a energia pra ela não é outra que não tá forte não tá bom e a questão de hoje então pelo que eu entendi o Ricardo Nunes tá mais positivo o segundo que você viu tá mais positivo né vamos confirmar mais uma vez é Nunes veio um pouco mais favorável pra ele tá veio mais favorável pra ele entendi tá bom ele tá mais forte ó e veio a chave aqui tá tá bom às vezes pica pau a pau ele e o Pablo Massalo hoje já veio mais forte ele mais forte tá bom a gente vai olhando então até mais perto da eleição e aí ele Obrigado.